Você ligado na Globo, tá chegando a Copa Sul-Americana, Pacaembu, São Paulo. O Corinthians entra em campo contra o Pumas do México. E o Corinthians joga uma partida importante, é o começo da caminhada do Corinthians para a semifinal da Copa Sul-Americana, para um título do continente. O Corinthians pega uma equipe que no ano passado ganhou tudo o que disputou no México. É uma equipe forte dirigida por Hugo Sanches, um dos principais jogadores da história, o principal jogador da história do México. O Pumas este ano não está tão bem assim no Campeonato do México e se concentra na Copa Sul-Americana. Promete, portanto, ser um adversário difícil para o Corinthians. O líder do Campeonato Brasileiro, que ao lado de Fluminense e Internacional, os três brigam pelo primeiro título brasileiro na Copa Sul-Americana. Uma noite em São Paulo, uma temperatura agradável, foi um dia nublado, o tempo vai melhorando. O Pumas aí em campo, o Corinthians também. E a gente confere as escalações de Corinthians e Pumas para o jogo de hoje. O Corinthians tem algumas mudanças, conforme o técnico tinha prometido. Os jogadores em melhores condições entram em campo. E o Corinthians está escalado com Fábio Costa no gol número um. A defesa tem 18 Eduardo, 13 Marinho, 23 Wesley e 21 Hugo. No meio campo, 5 Marcelo Matos, 20 Fabrício, 8 Rosinei, 7 Roger. Na frente, 19 Carlos Alberto e o número 9 Bobô. O Gustavo Neri nem no banco fica. E o Teves está no banco de reservas da equipe do Corinthians, que chega a essa Copa Sul-Americana depois de eliminar o Goiás e o River Plate. Do outro lado, o Pumas, que só fez até agora duas partidas contra o Strongest, da Bolívia. E o Pumas tem dois brasileiros no seu time. Confira aí a escalação do Pumas. Começa o jogo com o goleiro Bernal, número 12. A defesa do Pumas tem dois Israel Lopes, o número 3. Da defesa é o Beltrão, 4 Everon e o número 6 Pineda. No meio, 5 Israel Castro, 16 Galindo e 2 brasileiros. O número 7 Leandro Augusto e o número 10 Ailton. Na frente, o 8 Benígris, 15 Botero. Botero é boliviano, jogou pela seleção da Bolívia semana passada contra o Brasil, o time do Hugo Sanches. O trio de arbitragem para este jogo vem da Colômbia. Para optar a partida entre Corinthians e Pumas, Oscar Ruiz com Carlos Lopes e Denver Perdomo como assistentes. Mauro Maves com o destaque do Corinthians, o Avel Neto com a informação do Pumas. O jogo já está para começar, Mauro. Boa noite, Cleber. Estou aqui ao lado do Carlos Alberto, fez um penteado no Ruiz. Os companheiros estão brincando, nega maluca, como é que se chama esse penteado aí? A sua americana tem sido uma boa oportunidade para você mostrar seu futebol, né, Carlos? Ah, com certeza tem tido essa chance aí de estar voltando a jogar, então a gente tem que aproveitar o máximo para ajudar os companheiros de campo. Legal. E o penteado? É, o penteado já fui chamado de abacaxi, nego maluco, várias coisas, a gente leva tudo na esportiva. A Bel Neto. E rapidamente ouvindo o brasileiro Ailton, Ailton, o que que o Hugo Sanchez pediu para vocês para se recuperarem nessa Copa Sul-Americana, já que no Campeonato Mexicano o time não vem bem? Vamos fazer um, tentar fazer um bom jogo e o mais importante é que a gente faça aqui, agora. Cleber. Muito bem, é o Ailton, esse Ailton jogou no Palmeiras, numa época que o Luxemburgo era técnico do Palmeiras, ainda ele era juvenil do time do Palmeiras, teve pouca chance. O Palmeiras tinha um excepcional time, o Ailton teve pouca chance. Aí a torcida do Corinthians, uma torcida que marca a presença, que acompanha o seu time, claro, a torcida está super de bem com o Corinthians, o líder do Campeonato Brasileiro, buscando uma vaga na semifinal da Copa Sul-Americana. Ontem o Fluminense ganhou do Universidade Católica no Rio, hoje o Internacional ganhou do Boca Juniors em Porto Alegre. Ontem 2x1 para o Fluminense, hoje 1x0 para o Boca, daqui a pouco a gente vai curtir tudo. Bola em jogo para você ligado na Globo, começa Corinthians e Pumas. A caminhada do Corinthians para a semifinal da Copa Sul-Americana, tentando o primeiro ataque, o Eduardo foi marcado pelo Verón. E a bola volta para o campo de ataque do Corinthians, com o Fabrício. Carlos Alberto hoje mais à frente no lugar do Tevez, aí o Roger fazendo passe para o Bobô, tentou o giro, chegou bem na marcação, tomando dele a zaga com o Beltran. Aí a fuga no contra-ataque com o Ailton, o brasileiro Ailton, é um dos principais jogadores da equipe do Pumas. Viu só que habilidade? E aí tentou responder na mesma moeda o time do Corinthians, não deu certo para o Eduardo. Volta a bola, ainda é da equipe mexicana. Leandro Augusto, outro brasileiro da equipe do Pumas. Sai jogando o time do Corinthians pela direita com o Fabrício. O Leandro Augusto é do Paraná, está com 28 anos, jogou no Criciúma, está desde o ano 2000 lá no México, camisa 7 da equipe do Pumas. Tem passagens também pelo Botafogo e pelo Internacional de Porto Alegre. Vai para o arremesso lateral o time do Corinthians com o Eduardo. O corte feito pelo time do México, tentou a jogada no meio o Galindo, o Corinthians recupera, vem Roger. Domina Roger, bota na frente, o Leandro Augusto vem na marcação, o Jorginho da bem na frente dele. Vai para a jogada na esquerda com o Hugo. Dominou, tentou, passe no meio do caminho, o corte feito pelo Israel Lopes. Aí a bola trabalhando pelo Eduardo, Eduardo com o Rosinei, de novo o Eduardo, Carlos Alberto. O Corinthians vai trabalhando bola no campo de ataque. Carlos Alberto limpou, ganhou no Roger. Dá até para arriscar o chute, ele bate para o gol, pega Bernal. Bernal que já foi goleiro da seleção mexicana, é veterano, tem 35 anos, pegou esse chute do Roger e veio o Kete. É uma largada ali o Bernal, mas depois ficou com ela. Bola lançada para o campo de ataque do Pumas, Leandro. Passou pelo Marinho, domina aqui pelo lado direito o Denigris. Outro que já passou pela seleção mexicana também, 27 anos de idade, e jogou também na Espanha o Denigris. Vem o arremesso lateral pela direita com o Israel Lopes. Atento ali na marcação o Roger, bola para dentro da área, o Oscar Ruiz mandou o atacante mexicano levantar. E a bola lançada para a tentativa de contra-ataque do Corinthians com o Rosinei. Segurou bem a bola, tem o Carlos Alberto. Recebe pela meia, a passagem do Hugo, jogando no lugar do Gustavo Neri Hugo. Olha para a área, vai para o cruzamento. Bola fechada, passou pelo Bobô, passou pelo goleiro Bernal. Vai do outro lado, fica com ela o Pineda. Boa chegada do time do Corinthians. E agora a falta do Marcelo Matos. O Arnaldo César Coelho, de olho na arbitragem do Oscar Ruiz, dizem que quando ele apita é garantia de segurança, Arnaldo. É um ato muito experiente, o ato que já esteve na última Copa do Mundo. É um ato já muito conhecido dos torcedores brasileiros. É um colombiano que tem muita chance de ir à próxima Copa do Mundo e tem bastante qualidade para levar esse jogo sem problema. Pode ir para a Copa Juiz de País que não vai jogar a Copa ou não? Pode. Geralmente vai um árbitro sul-americano neutro. E como a Colônia não se classificou, é provável que ele vá à Copa como um árbitro neutro. Mas está disputando com o árbitro uruguaio, o que vai depender muito da classificação do uruguaio. E o Jorge Larrionda é um árbitro forte também, para sua indicação, a Copa do Mundo. Aí o Leandro Augusto fazendo a jogada pelo time do Pumas do México. Aí o Todomina. Marcado pelo Fabrício. Ele consegue a jogada. Foi o cruzamento para a área. No meio do caminho, o corte do Marcelo Matos, lá dentro da área. Hoje a dupla de zaga do Corinthians com o Wesley Marinho. Olha o Roger onde está. Confirmar para você, como eu já disse, a gente repete, o Internacional de Porto Alegre ganhou do Boca Juniors. Foi um gol marcado pelo Fernandão. A gente ainda vai ver daqui a pouquinho o gol do Fernandão. E no show do intervalo, mais detalhes. O gol do Fernandão foi muito discutido, reclamado, pelo pessoal do Boca Juniors. No fim do jogo, confusão, o Boca pressionando o árbitro. Parece até que o Abondanciere, goleiro, foi expulso. Vai desfalcar o Boca Juniors no jogo de volta lá na Argentina. Quando o Internacional vai tentar a sua classificação para a semifinal, podendo empatar o jogo. E aí Carlos Alberto, o jogo do Internacional, começou às sete e meia da noite. Trabalha Marcelo Matos no meio campo do Corinthians. Fabrício, mais lá na direita. A bola tocada para o Wesley, tenta partir para o campo de ataque. Trabalha com o Rosinei. Devolução não foi boa. Chega na marcação o Galindo no meio campo defensivo do time mexicano. Você percebe que tem jogador que está com camisa de manga comprida. Os mais friorentos, outros com camisa de manga curta. E aí os casos do Rosinei e do Galindo, que nem camisa do time está. Está com a camisa, me parece uma camiseta branca por baixo do uniforme. Pode ou não? Poder não pode, mas o árbitro permitiu. Porque realmente fica diferente do uniforme dos outros jogadores. E a camisa do Corinthians é branca, né? Exatamente. Olha aí, ele está, me parece, com uma camiseta. Não é possível que a manga da camisa seja desse jeito, né? A bola em jogo aqui com o time do Corinthians, com o Leandro Augusto, tomando do Roger. E o trabalho feito pelo Galindo. E aí a bola saiu. Tempo agora sim para a gente ver o gol do Fernandão lá em Porto Alegre. O gol do Internacional contra o Boca Juniors. Era uma falta aqui pelo lado direito. Ela foi lançada na área, houve um desvio do Rafael Sobbs e o Fernandão fez o gol. O Boca Juniors reclamou de impedimento. Não parece, né? A câmera deu uma escapada ali, mas não parece que ele está impedido depois do toque do Sobbs. Não houve, na hora da cabeça do jogador do Internacional Sobbs, de um lateral direito lá em cima na sua tela, dando condição. O gol foi legal. Depois do jogo, muita reclamação do Boca no show do intervalo. A gente vai ver mais com detalhes. O importante é que o Internacional ganhou o jogo 1 a 0 em cima do Boca. Vai para a Argentina podendo empatar. Carlos Alberto toca a bola para o Rosinei. Rosinei para o Eduardo. Os dois brasileiros estão começando com vitórias na Sul-Americana. O Fluminense ganhou ontem do Universidade Católica do Chile 2 a 1. E o Inter hoje 1 a 0 contra o Boca. Todos os brasileiros jogando em casa na primeira rodada dessas quartas de final. É o Corinthians com o Eduardo. Um pouco mais atrás, o trabalho é com o Wesley. Se mexe pela direita, Fabrício faz o cruzamento para a área. A disputa de bola do Bobô com o zagueiro Verón. Na sequência, a falta do Carlos Alberto. Carlos Alberto fez falta em cima do Israel Castro. Com quase sete minutos de jogo neste primeiro tempo, Corinthians e Pumas. Pela primeira vez, esses dois times se enfrentam na história dos dois times. É a segunda Copa Sul-Americana do Corinthians. Em 2003, o Corinthians saiu na primeira fase ainda, a fase brasileira. Quando acabou perdendo para o Atlético Mineiro e para o Fluminense. O Corinthians que trabalha na defesa com o Wesley. Wesley começa todo o jogo aqui no setor defensivo do Corinthians. Aqui embaixo no vídeo, o Antônio Lopes orientando o time. Carlos Alberto vem buscar. Marcelo Matos. Fabrício. Tentou o drible e perdeu para o Leandro. E aí o Pumas vai começar de novo o jogo. Galindo. Faz o passe de novo para o Leandro. Tomou uma chegada do Marinho e o juiz marca a falta, Mauro Nades. É, o Corinthians está hoje sem três titulares. O Calito Steves, o Gustavo Nery e o zagueiro Betão. Mas segundo o Antônio Lopes, eles não foram poupados. Eles estão vetados. Olha o chute. Vem de longe, Fábio Costa pega. Eles estão vetados pelo departamento de fisiologia que anda medido através do sangue. O nível de cansaço dos jogadores. O doutor Renato Lutufo, que é o fisiologista do Corinthians, deu uma explicação muito interessante. Eles conseguem, com esses exames que o Mauro falou, eles conseguem diagnosticar o cansaço muscular do jogador. E isso pode significar que o jogador está mais propenso a se machucar. Olha o Corinthians chegando com o Carlos Alberto. Não é que vai se machucar ou não, que quem está inteiro não pode se machucar. É uma prevenção, por isso o Teves e o Gustavo. O Teves e o Betão estão no banco e o Gustavo nem no banco está. São jogadores mais desgastados do time do Corinthians. Falta em cima do Leandro, ou queria falta o Leandro. O Juiz mandou seguir e o Corinthians depois perdeu o lance em arremesso lateral para o time mexicano. O Globo, a gente se vê por aqui. Topper é do País do Futebol. Sai outra vez para o jogo o time do Pumas. O Corinthians atrapalhou a jogada. O Leandro Augusto recupera. Galindo, Leandro Augusto, o Ailton. Os três que jogam ali no meio campo do time do México. Todos ganhotos. Trabalhando a bola com o pé esquerdo. E o Galindo fazendo o passe aqui na direita para o Israel Lopes. Tentou a tabela com o Denígris. Deu bem o bote e fez o corte e o Hugo. O Corinthians tenta partir para o contra-ataque com o Fabrício. Rosinei. De novo o Fabrício. Os dois trabalham a bola no campo de defesa. Fabrício faz com que ela chegue até o Marcelo Matos. Mandou virar o Antônio Lopes. O Marcelo obedeceu e tocou para o Hugo aqui na esquerda. Movimentação do Bobô. Recebe o Bobô. Olhou para trás. Chega o Hugo na ajuda. São três mexicanos cercando os dois corintianos. E o Hugo ganha o arremesso lateral. Saiu o goleiro Bernal fazendo a correção da marcação do time do Pumas. O Bobô tenta a jogada. Tem como opção dentro da área o Carlos Alberto. Boa bola. Carlos Alberto fez o cruzamento. A bola saiu. A bola saiu. Na sequência ainda tentou o Rosinei. Que penteado é esse do Carlos Alberto, hein? Como é que ele falou que eu estou chamando ele, irmão? Nega maluca. Aquela do Carnaval. Quem quiser se aventurar, está aí o modelo. Reposição de bola para a equipe do Pumas do México com quase 11 minutos. Cleber. Diga, Bel. Ao contrário, né, do Corinthians que lidera o brasileiro, o Pumas vem muito mal. Em 13º colocado no Campeonato Mexicano, vem de duas derrotas. Essa Copa Sul-Americana é uma espécie de salvação. Para eles, o técnico Hugo Sanches disse que o time tem condições de vencer o Corinthians, mas enfatizou a importância de marcar um gol, principalmente porque está jogando fora de casa. O Pumas foi campeão no ano passado dos dois torneios mexicanos, né, o Abertura e o Clausura. Os primeiros e segundos turnos do Campeonato do México foi absolutamente campeão. Esse ano no grupo dele está mal colocado, está em terceiro, no quarto lugar no grupo. Ainda está tentando a classificação, perdendo o Toluca na última rodada. E vem de duas derrotas, como disse o Abel. Olha o Hugo, passa bem no meio de dois aniversários. Dos dois jogadores que se chamam Israel, do time do México. O dois, Israel Lopes, o cinco, Israel Castro. Lá volta, Carlos Alberto briga por ela, fica no chão e a falta foi marcada. Favorece a equipe do Pumas, a falta em cima do Denigris. Olha que bela jogada fez o Hugo. Está indo bem como lateral esquerdo, tá? Faz um bom trabalho, ela não é versátil. Aqui no meio, pela esquerda, está atuando aqui no lugar do Gustavo. O Rony acabou ficando no banco de reservas, o Rony que é lateral de origem. Aí o Corinthians trabalhando com o Roger. E o Gustavo Nery, Cleber, é o único que nem veio ao Pacaembu, né? O Betão e o Teves estão no banco de reservas e poderão aí, eventualmente, serem utilizados pelo Antônio Lopes. Aí o Teves, que é o artilheiro do Corinthians na Tecorado. Tem 23 gols dos 115 que o Corinthians já marcou esse ano. Bola lançada para o Denigris. Tenta a jogada. Aí arriscou um chute que não deu trabalho nenhum para o Fábio Costa. Também o Pumas, aí começando aí a sua vida na Sul-Americana. É a segunda do Corinthians e a primeira do Pumas. E jogou a Libertadores de 2003 e foi eliminado na primeira fase naquele ano. Enfrentou duas vezes o Grêmio. Ganhou uma e perdeu outra. Aperta, aperta! Vamos lá! Lopes, que é o time apertando a saída de bola do Pumas. Deu certo! Bobô dominou. Primeiro no aperto do Rosinei. Forçou o erro. Bobô recebeu. Tocou de novo para o Rosinei. Perdeu um pouquinho. O controle da bola ficou mais longe da área. Mas ganha um arremesso. Aí está o Antônio Lopes, 64 anos de idade. Quatro vitórias e dois empates. Como técnico do Corinthians, está invicto Lopes. Rosinei. Trabalha com o Fabrício. O passe do Wesley aqui pelo lado esquerdo com o Marcelo Matos. De primeira, Hugo para Roger. Já recebeu a marcação. Hugo foi na ajuda. Conseguiu sair da defesa mexicana. Toca no Carlos Alberto. Cercado o Carlos Alberto. Deu certo! Bom lance do Carlos Alberto. Fez fila. Entrou na área. Tentou mais um drible. Foi bloqueado na hora pelo zagueiro Beltran. Ganha esse campeio. Está aí o Hugo Sanches. 47 anos de idade. O lindo lance do Carlos Alberto. Foi para cima. Driblou. No último drible. Conseguiu fazer o corte o Beltran. Escanteio para o time do Corinthians. É pela esquerda a batida. O Roger recebeu, cruzou, tentou o Marinho. E aí o Galindo jogou para longe. Sozinho, absoluto, no lance do Fabrício. Agora recebe a marcação do Ailton. Toca lá na direita. Para o Rosinei. O Esquim de novo para o Rosinei. Para o Rosinei. Os dois zagueiros do Corinthians estavam lá no ataque. Estão voltando agora. Fica aqui como último homem o Marcelo Matos. Vem buscar o Roger. Ia perdendo a bola. Deu sorte. Ela voltou para o Carlos Alberto. Bateu para o gol. O Bernal Luiz Palma. Pega o rebate. Bobô. Bernal. Sensacional o goleiro. A segunda defesa espetacular do Bernal. Essa do Carlos Alberto só foi dura. Ela saiu quente. Ele rebateu. No chute do Bobô. Uma defesa bonita do goleiro Bernal. Boa chance do Corinthians. Olha que defesa. Pegou de primeira o Bobô. Encheu o pé. Teve muito reflexo o goleiro Bernal. Vai para a cobrança de escanteio. O time do Corinthians. Carlos Alberto está saindo ali do campo. Vai cuidar de alguma coisa. Ele está com o dedo direito ali. No fachado. Não sei se é isso. Ah. Podou tirar a correntinha. O jogador sabe que não pode usar e usa. Vai para a cobrança de escanteio. O time do Corinthians. Vem da esquerda. Batida do Roger. Subiu e tirou o Delígue. Completou o Ailton. Voltou. É do Hugo. Boa bola do Hugo Marcelo. Chute para o gol Bernal. De novo o Fabrício. Passa a bola pelo Bobô. Mais uma defesa do Bernal. Agora no chute do Fabrício. E a pressão do Corinthians começa a aparecer o goleiro da equipe mexicana. Aos 16 minutos o Corinthians já fez, pelo menos por três vezes, trabalhar muito o goleiro Bernal da equipe do Pumas do México. 0 a 0 no placar. Vem Hugo. Bom drible. Vai por dentro agora. Vai levando o Hugo. Fez o passe. A bola tocou no zagueiro. Não sobrou no Bobô. Fica assustado o time do Pumas. Não consegue sair para o jogo. Agora o Galindo botou no chão. Trabalhou. Tocou um pouco mais atrás. Aí o Israel Lopes fazendo o lançamento. Tenta Denigris. Bola sobrou para o Marinho. E aí fica tranquilo com o Westley. Vem buscar o Roger. Se movimentando bastante o Roger. Trabalha aqui na esquerda. Só um toque de primeira do Marcelo Matos. Para o Carlos Alberto organizar o Corinthians junto com o Hugo. O novo Marcelo Matos. Recua todo o time do Pumas. Assentiu a força do Corinthians. A pressão ofensiva do Corinthians vai todo para a defesa do Pumas. Eduardo. Perdeu a bola. Deu uma cochilada. Perdeu a bola. Vem para a jogada o Pineda. Boa recuperação do Corinthians. Eduardo faz o cruzamento. Bola para a área. Tenta o Bobô. No rebote chega. Domina. Toca a Rosinei. Hugo. Bobô dentro da área. O Carlos Alberto mais aberto. Hugo dá uma gingada. Ainda o Carlos Alberto tem opção. Parou na frente do adversário. Tenta o drible. Cercado por dois. Cruzamento. Sobe e afasta o Beltran. Hugo. Carlos Alberto. De primeira para a área. Rosinei tocou e tocou para fora. Globo. A gente se vê por aqui. Coca-Cola. Todos falamos futebol. A bola vai voltando para o campo de defesa do Corinthians com o goleiro Fábio Costa. O Corinthians em 2003, na Libertadores de 2003, cruzou o time mexicano. Cruz azul. Ganhou 1 a 0 em São Paulo e perdeu 3 a 0 lá no México. Portanto, isso na primeira fase, né? Não era ainda na fase eliminatória da Libertadores. Assim, o time do Corinthians tem essa experiência contra os mexicanos. Precisa fazer um bom resultado hoje com o jogo de volta, dia 9 de novembro. É lá na cidade do México. Bobo. Trabalha com o Carlos Alberto. Ginga ali na frente do Leandro Augusto e faz a abertura na direita. Eduardo recebeu. O Fabrício passou. Eduardo cruzou. Em cima do Mernau, dentro da pequena área, o goleiro faz a defesa. E a torcida do Corinthians vai gostando do desempenho do time nestes primeiros 20 minutos de jogo. Boa presença do Rosinei roubando bola, hein? O time do Corinthians faz uma boa pressão na saída de bola da equipe mexicana. Hugo trabalha com o Roger. Bateu para o gol e bateu para fora. Kleber. Diga, Bel. Perguntava para o brasileiro Ailton sobre a possibilidade do técnico Hugo Sánchez ser demitido, né? Com essa má campanha no campeonato mexicano. Ele disse o seguinte, nenhuma chance. Ele só sai se quiser. Tem muita moral. Foi campeão lá o ano passado. Já está há cinco anos no Pumas. Ele disse que ele tem moral não só com a torcida do Pumas, mas ainda por todos os mexicanos que o adoram, param na rua toda hora, um ídolo até hoje. O Pumas é um clube de 1940, de uma universidade, a Universidade Nacional Autônoma do México. Foi o primeiro time do Hugo Sánchez. Em 1977, ele tinha 19 anos de idade e começou a vida dele no Pumas. Vem aí, Roger. Hoje o Hugo está com 47 anos e foi cinco vezes artilheiro do campeonato espanhol. Jogou Copas do Mundo pelo México. É considerado o principal jogador da história do México, né? O Hugo Sánchez brilhou no Real Madrid, na Espanha, quando ele ganhou o apelido de Hugo. Então, aí o Hugo Sánchez aí que jogou muito. Como disse o Abel, só sai se quiser. Ganhou uma chuteira de ouro, né? Na temporada 89, 90. Fez 38 gols na temporada pelo Real Madrid. É, como artilheiro da Europa. Foi várias vezes artilheiro. Era um baita centroavante o Hugo Sánchez. Agora, ataca, ataca, ataca! Adorava fazer um gol de bicicleta. É, embora o time do México, o time do Hugo. Ó, aqui atrás, aqui atrás, Hugo! Aí vem a jogada com o Leandro Augusto. Vai partindo Marcelo Matos. Carlos Alberto. Vai pra cima da marcação, Carlos Alberto. Deu uma boa gingada. Passou a bola pelo Ailton, chega no Eduardo. Adiantou demais. Adiantou demais. Acabou ficando sem a bola. Conseguiu fazer o corte e partir pro campo de ataque. A equipe do Pumas. Começou com o Pineda, saiu no Ailton. Aí no meio, o Galindo. Galindo trabalha um pouco mais atrás com o Leandro Augusto, que vai fazendo o time do Pumas chegar sem muita velocidade. Aí o Ailton acabou perdendo a bola. O arremesso lateral. Você viu mais uma vez ali em destaque o Ailton. Tem 28 anos de idade. O jogador brasileiro, o Ailton da Silva. Vem trabalhando o time do Corinthians. Pela esquerda, o Hugo. Nem espaço, vai embora. Dá uma acelerada no ritmo. Toca pro Bobô. Sai pela esquerda. Uma marcação sempre dupla do time do Pumas. Bobô segurou. Veio a chegada de trás do Roger. Fabrício. Mais uma vez o apoio do Eduardo com o Fabrício. Toca de primeira pro Rosinei. Abriu, recebeu. Inteligente o Rosinei. Abriu um pouquinho pra tentar tirar o congestionamento ali da frente da zaga. Meteu um elástico no Leandro Augusto. Aí tomou uma entrada mais forte. Mas na bola do Verón. Verón que é paraguaio. Também faz parte da seleção paraguaia. Chega pro ataque o time mexicano. Esse número 15 é o Botero. Outro de seleção da seleção da Bolívia. Vem de trás pra fazer o cruzamento. O Israel. A bola volta. O Juiz para o jogo. O Oscar Ruiz marcou falta. O jogo com poucas faltas. Com poucas paralisações. Nove faltas só. É, o time mexicano que joga muito atrás. Marca, mas não faz falta. Marca de forma leal. Fica bom pra pitar. Fica legal. Vem de novo o time do México. Aí o Galindo fazendo a abertura pro Ailton. Cruzamento pra área. Passou por todo mundo. Quase como um zagueiro sempre. Trabalhando como o terceiro zagueiro em alguns momentos do jogo. O Marcelo Marques. Olha que boa arrancada do Carlos Alberto. Parece mais confiante o Carlos Alberto pra fazer a jogada. Tocou no Bobô. Importante pro Corinthians ganhar esse reforço, né? Da bola do Carlos Alberto. Aí trabalha o time mexicano com o Galindo. Toca um pouco mais atrás para o Pineda. Pineda faz o lançamento no campo ofensivo com o Denigris. Cleber. Oi, amor. Nos próximos oito jogos agora, né? Daqui até quinta-feira que vem. O Corinthians vai fazer quatro partidas, né? Uma média aí de jogo a cada dois dias. E o Carlos Alberto dizia o seguinte. Ah, quiseram eu ser titular e tá em todas essas. Essa maratona não vai matar ninguém de cansaço. O Cleber, o problema do Carlos Alberto é que ele vai a julgamento, né? Daquela expulsão do jogo contra o Santos. Sexta-feira. E o tribunal vai pegar pesado. Sexta-feira. Aí o Bobô tentando arrancar. Daí ele, o Fábio Costa, pelo Corinthians. Giovanni, Luizão, Saulo, pelo Santos. E a Vila Belmiro. E o árbitro também, pelo Aberabá. É, é. Tanto que o Fábio não entendia o goleiro do Corinthians, por que foi iniciado. Depois eu conto pra você. Vem do Auro Roja. Toca a bola do Carlos Alberto. Ele perdeu a bola e o time do Pumas tenta o contra-ataco com o Galindo. Sai jogando o Israel Castro. Agora uma pegada mais forte do Marcelo Matos em cima do Botero. A primeira falta um pouco mais dura do jogo. Peraí, falta mais forte do Pumas. O juiz está dando uma boca ali. Me parece no Hugo Sanches. Ou em alguém do banco do Pumas. É um membro aqui da comissão técnica que está com o rádio. Impressão que eu tive que não pode usar o rádio. Vou confirmar aqui. Eu achei que ele podia estar pedindo cartão amarelo para o Marcelo, mas o juiz foi bem sossegado lá para dar a bola. Foi isso mesmo, viu, Kleber? Confirmei com o quarto árbitro. Ele falou para desligar o rádio. Ah, esse rádio aí que ele disse que não pode usar. É uma novidade que a FIFA está implantando nos campeonatos mundiais. Que no banco de reserva não pode ter nenhum instrumento de comunicação. Rádio, telefone. Que é muito comum aqui no Brasil. Mas nos jogos da FIFA e jogos internacionais, o Oscar Ruiz vem com essa novidade. E felizmente isso tem que ser comunicado ao futebol brasileiro também. Cartão amarelo é para o Eduardo. Primeiro cartão amarelo do jogo. Quer dizer que aquela comunicação de técnico com assistente não vai poder mais? É, isso é uma novidade que a FIFA nos campeonatos mundiais, na Holanda e agora no Peru, andou impedindo. Agora isso tem que vir para o Brasil, mas circular sobre isso, porque nos jogos do Brasil isso é muito comum. Tanto é que o time mexicano também está usando. Essa pancada aí em cima do Galindo deu o cartão amarelo para o Eduardo. Vasco 1, Botafogo 0, Juventude 1, Figueirense 2, Ponte Preta 1, São Paulo 0. E passando o 0 para o 0, 0. Jogos do Campeonato Brasileiro sendo repetidos. São aqueles entre os 11. Habitados por Edilson Pereira de Carvalho, que estão sendo repetidos. Embora o time do Corinthians com o Hugo. O Hugo para Roger, botou na frente, chega e tira o Verón. A bola vai voltar para o campo de defesa do Corinthians, que vai começar tudo outra vez com o Eduardo. 0 a 0 com quase 28 minutos. O Corinthians fica mais com a bola, teve já três grandes defesas do goleiro Bernal, mas o Corinthians não sai do zero contra o Pumas. Marinho. Marinho faz o passe para o Hugo. Aí o Marcelo Matos, nesse momento o time do Corinthians toca a bola, espera a hora de chegar, o time mexicano volta todo. O Denígris, que é atacante, vai dar o combate ali no Fabrício. E também no Wesley. Foi embora o zagueiro, faz o cruzamento, a bola passa por todo mundo, vai pela linha de fundo, é filho de meta. E sai um gol em Caxias do Sul, Juventude empata 2 a 2, Juventude Figueirense. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú, 60 anos sendo feito para você. Ó o rebote aí no centro, o rebote. Bate o tiro de meta ao goleiro Bernal, jogando a bola lá para o campo de ataque, subiu e desviou o Hugo. E a bola é de novo do time do Pumas do México. Chegou rasgando o Hugo. Vai correr atrás do Bobô? Com pouca chance de chegar, mas ele vai. Ó, vai chegar, hein? Não saiu a bola, não. É, ainda bem que para o México, que o Beltrán não desistiu, senão o Bobô ia chegar. Trabalhou o Galindo de novo com o Beltrán, Beltrán bateu para o alto. Galindo, Galindo não, esse é o Botero. Botero faz a abertura na esquerda para Pineda, se manda o time do Pumas. Vai Pineda, olhou, fez o lançamento, buscou o Ailton. Bola perigosa contra o time do Corinthians. O Bandeira está marcando o impedimento do Ailton. Para o jogo, para o APAC, o Carlos Lopes, o Bandeira colombiano. Bem marcado o impedimento, vejo no momento o passe, que o fonteiro mexicano estava na frente. Sobre ainda a comunicação, o que a FIFA proíbe mesmo, é a comunicação do treinador com o jogador em campo. Houve no Brasil, há muito tempo atrás, o Vandadeiro de Xemburgo, usou um rádio, o jogador Ricardinho, se não me engano, tinha um ponto. Isso a FIFA escreveu que é proibido mesmo. Quanto à comunicação do banco, do arquibancada, é uma novidade para mim, porque essa foi uma experiência só que fizeram no Mundial na Holanda. se manda o Corinthians, bola com o Eduardo. Recebe Roger. Aí o Marcelo Matos, trabalhou, abriu pela esquerda o Hugo, vai para a jogada, encara a marcação do Israel, tocou atrás para o Marcelo Matos, houve o desvio no meio do caminho, ainda brigou por ela o Rosinei, tocou para o Eduardo, cruzamento, bateu na cabeça do Verón, e o Pineda acaba ganhando. Terminou lá em Caxias do Sul, Juventude 2, Figueirense 2. O jogo original foi 4x1 para o Figueirense. Hoje chegou a estar 2x0 para o Figueirense, o Juventude empatou, no show do intervalo, você vai curtir os gols. Esse jogo começou às 8h30. Rola lançada para o Hugo, muito forte o lançamento, não deu para ele dominar. Lembrar que o Corinthians, o Corinthians ganhou do Goiás 2x0, lá em Goiânia, depois empatou em casa, 1x1 e se classificou na fase brasileira. Contra o River Plate, também empatou em casa, o primeiro jogo 0x0, foi empatar 1x1 lá em Buenos Aires, e se classificou. Ou seja, o Corinthians ainda não venceu, jogando em casa, pela Copa Sul-Americana. Já temos 31 minutos, e continua 0x0. Aí o Marinho, fazendo o passe, para o Wesley. recebeu do Fabrício, faz a abertura, o lançamento, aqui na esquerda para o Hugo, boa bola do Wesley. Domina o Hugo. Carlos Alberto, tentou o drible, Carlos Alberto brincou por ela, chegou na cobertura o Leandro Augusto, tocou pela linha de fundo, é escanteio. Sabe o que o torcedor quer saber, o torcedor que está ligado na transmissão da Globo, navegando pela internet? É saber do cabelo do Carlos Alberto. Daqui a pouco, você vai ter. Roger, ficou no chão. Forçou falta agora? Não, forçou uma passagem. E aí o time do Pumas, puxa contra-ataque, bola com o Botero. Voltou na frente, bem o Fabrício. Bem o Fabrício, para fazer o corte, e a reposição de bola é do time do Pumas, bem à frente ali do banco do Corinthians, onde está ali o Antônio Lopes. E o árbitro pede um pouquinho de pressa para o Israel Lopes, que vai fazer a cobrança. Toca a bola para o Ailton. Tentou levar para o fundo, passou pelo Hugo, fez o cruzamento, bola perigosa. Subiu e tirou o Eduardo. Volta para o Galindo. Tenta o domínio mexicano. Pineda se esticou, não conseguiu ficar com ela. Corta o Wesley, e o Corinthians tenta puxar contra-ataque. Hugo, vai na base do lançamento. Hugo botou o Rosinei para correr, estica a perna, estica o pé, ou estica a perna e toca o pé na bola, o Verónio. Volta para a equipe mexicana. Boa subida do Botero. O chute para o gol e o chute para fora. Torcedor que está ligado no futebol da Globo, está navegando pela internet, pergunta se o árbitro pode mandar o Carlos Alberto tirar esses acessórios do cabelo. É a pergunta que vem do Michel, que é de Altinópolis, em São Paulo. Porque se aquela pulseirinha era uma ameaça à segurança de alguém, essas trancinhas aí também não são ou não? Não são, não é questão de gosto, né? Essas trancinhas estão sendo presas ali pelo elástico, mas não é nenhuma joia. não machuca ninguém, né? Você acha que ele não machuca ninguém? Aí o Hugo. Fabrício bateu para o gol e ela passa perto da trave direita. Boa jogada, hein? Boa bola rolada e houve um desvio. Olha que pancada do Fabrício. Não, eu não percebi o desvio não, mas ele, Fabrício, percebeu e o juiz também. Deu escanteio. ter batido muito de leve ali no pé do Verón que vinha para a marcação. Escanteio para o time do Corinthians. Tentando acender de novo no jogo o Corinthians. Teve três boas chances, três boas defesas do Bernal, o goleiro. Depois o Corinthians deu uma parada, cobrou o escanteio. Olha a cabeçada do Marinho, o Bernal! Dá um soco na bola. Tenta tirar a zaga, voltou para o Roger. Marinho. Jogo no meio, Hugo! Gol! Hugo! Do Corinthians! Ficou a sexto de novo no jogo. O time do Corinthians foi para o ataque. Marinho rolou e uma pancada do Hugo! Indefensável para o goleiro Bernal, o passe do Marinho! A bomba de pé esquerdo de Hugo! Hugo, camisa 21! Faz o primeiro gol dele na sul-americana, o Corinthians está na frente do Pacaembu, 1 a 0! Minha pergunta, Arnaldo, é se aquela bola do Roger não teve pé alto, foi normalzinha? Foi normal, muito bem interpretado pelo ato, que o jogador mexicano se abaixa a cabeça numa bola que ele tinha que ir com o pé. O Roger levantou o pé, mas de forma legal, o gol foi legal. 1 para o Corinthians, 0 para o Pumas, sai na frente o time brasileiro, sai na frente o Corinthians. Bonito gol do Hugo, Globo, a gente se vê por aqui. Skol com Skol, tudo fica redondo. A torcida do Corinthians canta no Pacaembu, o time está na frente, construindo vantagem para o jogo de volta, dia 9 de novembro, na cidade do México. Olha o Eduardo tentando o cruzamento, bola cortada, cai no pé do Leandro Augusto. Errou o passe, deu de presente para o Hugo, o autor do gol corintiano. O Hugo já faz a ligação no ataque, o juiz deu falta do Carlos Alberto em cima do Beltran. O giro do Carlos Alberto foi considerado faltoso pelo árbitro o colombiano Oscar Ruiz. Aí o Hugo, o autor do gol do Corinthians. Tem 24 anos, jogou no Flamengo, jogou no Juventude, no futebol japonês, e veio aí reforçar o Corinthians nesta temporada. e a bola está na mão do Fábio Costa. Sai jogando o Corinthians com o Fabrício, o time mexicano praticamente não chutou uma bola no gol do Fábio Costa, não deu nenhum perigo. Até agora, não ofereceu nenhum susto ao Fábio Costa. Fabrício faz o passe aqui na esquerda, Marcelo Matos trabalha com o Hugo. Vai embora o Hugo. Se mandou, tocou para o Bobô, recebeu de volta, o corte parcial do Beltran, voltou para o Hugo, acabou não conseguindo o domínio. Com a presença do Marcelo Matos lá no meio da zaga, junto com o Wesley e com o Marinho, os dois laterais do Corinthians, o Eduardo e o Hugo vão embora. Agora precisa voltar alguém para mexer o lado esquerdo aqui. Quem veio foi o Marcelo Matos, incansável na marcação, tomou a bola do Botero, jogou para fora e arremesso lateral. Amanhã, depois de América, tem as confusões do doce animado lar da grande família. Outra vez chegou dividido ali o Marcelo. o Carlos Alberto voltar um pouquinho para ficar mais perto ali do sistema defensivo do Corinthians, ele já voltou, enquanto o Roger está no combate. Sobra a bola para o Israel, o Israel faz o cruzamento, Eduardo cortou, o Israel Castro cruzou, o Eduardo cortou, o Wesley faz a abertura para o Rosinei. Eduardo, passa e recebe, vai embora. Leandro Augusto tentou fazer a falta, o Eduardo não tomou a falta, mas adiantou demais a bola. Fabrício. Obrigaram Pineda e Rosinei pela bola, o Pineda depois segurou o Rosinei e o juiz deu a falta. O Beltranque chegou depois do lance, ficou reclamando de um puxão. Termina no Rio de Janeiro, o clássico Vasco e Botafogo, 1 a 0 para o Vasco. O primeiro jogo foi 1 a 0 para o Botafogo, um jogo que não valeu. 1 a 0 para o Vasco. Agora. Carlos Alberto. Roger. Foi falta em cima do Roger. O gol do Vasco foi marcado pelo Romário, você vai ver também no show do intervalo. Até agora, nenhum dos jogos repetidos teve o resultado repetido. todos com mudanças. 39 minutos no Pacaembu, o Corinthians tem falta para cobrar. O gol do Lopes manda o Tevez para o aquecimento, Flávio. Manda o Tevez para o aquecimento no final com 39 minutos. Não percebeu ninguém reclamando de nada, né, irmão? Olha o Tevez indo para o aquecimento. Eu acho que ele quer mais gols mesmo. Deu pelo menos 45 de descanso para o Tevez. Vai para a cobrança de falta o time do Corinthians, o Roger está por ali, o Carlos Alberto também, o Fabrício perto do lance. Bola rolada, Carlos Alberto bateu e ela passa por cima do gol. O Di Bernal é tiro de meta para a equipe do México. Nos dez últimos confrontos do Corinthians contra times estrangeiros, jogando em casa, jogando no Brasil, o Corinthians só perdeu do River Plate em 2003. Ganhou seis vezes e perdeu e empatou três vezes. Então tem uma boa vantagem aí contra estrangeiros jogando em casa o time do Corinthians em todas as competições internacionais que o Corinthians tem participado nos últimos tempos. E defendendo hoje uma invencibilidade de 13 jogos, né, entre Sul-Americano e Campeonato Brasileiro. É, mas a Sul-Americana não perdeu ainda, né? São três empates e uma vitória. Hugo cruzamento para a área e a bola ficou fácil para o goleiro. O Corinthians que é o líder do Campeonato Brasileiro com 63 pontos ganhos. Fim de semana pega o Paraná em São Paulo. Bola recuada para o goleiro o Fábio Costa. A denúncia contra o Fábio Costa foi que a hora que ele estava saindo do campo no fim do jogo ele mandou um beijinho para a torcida do Santos e mostrou três assim. Essa foi a atitude antidesportiva que o tribunal considerou do Fábio Costa e vai levá-lo a julgamento sexta-feira. E a pena pode ser maior, Cleber, do que do próprio Carlos Alberto, né, que o artigo que o Fábio está... De um a dez jogos, é isso? De um a dez jogos, artigo 258. E o artigo do Carlos Alberto é de um a três jogos, é 250. é outro artigo. Aí vem o trabalho do Roger. Foi falta. Falta mais forte. Parece que o time do México começou a bater um pouquinho mais. Inclusive vai ter uma cartão amarela agora o hotel. Está chegando um pouco mais atrasado, talvez um pouco mais cansado. Veja na repetição que o Roger passou, agora caiu por causa da queda dele. Machuou, né? Por causa da queda feia. Mas tudo bem que um carrinho forte, né, que levantou o Rocha. Dois cartões no jogo, né? Eduardo do Corinthians, esse agora para o Botero, do Pumas. Joga pelo flanco! Joga pelo flanco, grita o professor Lopes. O Rosinei obedece e toca lá no flanco, no lado direito, para o Wesley, que acaba fazendo um passe muito forte. De Globo, a gente se vê por aqui. Vivo! Use seu vivo e vá para a Copa! Vivo! 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 Não, é que o torcedor aqui, o Lopes dirigiu poucos jogos, não está acostumado com o método, né? Ele manda o jogador que vai entrar no segundo tempo ir para o vestiário, né? Então muita gente fica perguntando, cadê o Tevez? Cadê o Tevez? Achando que ele foi embora para casa, é que ele vai se aquecer no vestiário. É crise no Corinthians. Tevez abandona o banco. Exato. Abandona o banco para ir se aquecer no vestiário. Deve entrar no segundo tempo. São 42 e meio do primeiro tempo. 1 a 0 para o Corinthians. O Oscar Luiz vai conversar com o Pineda, que está demorando muito para a reposição de bola. Reclamou também do Gandula. E o Gandula teve o seu momento de estrela. Agora a falta cometida pelo Wesley em cima do Ailton. O Lopes quer todo mundo fora da área para assim provocar de repente um impedimento do ataque mexicano. É tudo uma questão de segundos, né? O bater na bola e deixar o atacante impedido ou na cara do goleiro em posição legal. Vamos ver. Vai para a cobrança o time do México. Fica ali na área se mexendo bastante o Beron. Lá vem a batida do Leandro Augusto. Subiu e tirou o Wesley. E o arremesso lateral é para a equipe do México. Os juros descem mais um pouco no Brasil. No Jornal da Globo você vai ver as repercussões dessa queda. Daqui a pouco depois do futebol o Jornal da Globo com William Wack e Cristiano Pelagio. Israel. O Israel Castro número 5 toca para o Leandro Augusto. Vira o jogo. Bateu forte na bola o Pineda conseguiu evitar saída dominou. Tem o Ailton perto tenta levar para o fundo na marcação o Eduardo bem colocado dentro da grande área o Fabrício tira e já busca ligar o contra-ataque. Passou pelo Bobô. Carlos Alberto ainda corre atrás aqui para tentar atrapalhar a vida do Israel Lopes. Ficou no chão o Carlos Alberto e acabou ele, Carlos Alberto fazendo a falta. Tem falta. Os juros do som arremesso lateral. Monteiro toca atrás para o Galindo. Fica bem composto no sistema defensivo o Corinthians e continua dando uma pressão aqui na saída de bola. Não é uma pressão mas o Rosinei principalmente atrapalha a vida dos mexicanos e o Corinthians recupera a posse de bola. Roger toca Hugo vem. Carlos Alberto mata pela esquerda Hugo toca para ele ainda vai chegando o Bobô lá perto da área vem de trás o Marcelo Matos aí o Roger aberto para a direita o Eduardo o Roger para a esquerda com o Marcelo vai tocando bola ao Corinthians o técnico quer que a equipe vire o jogo virou Eduardo recebeu cruzamento para a área Carlos Alberto matou no peito quando ia botar na frente para chutar chegou o Israel Castro e jogou pela linha de fundo escanteio para o time do Antônio Lopes o professor Lopes grita bastante durante o jogo tem que tomar o Marcos quinto escanteio que o Corinthians vai bater no jogo não cobrou nenhum o Pugas Marinho está lá na área o Hugo também vai o primeiro tempo foi até 46 minutos daqui a pouquinho tem um show do intervalo para você curtir tudo o que está rolando no campeonato brasileiro na Copa Sul-Americana bateu direto ali a bola era perigosa do Eduardo rasteira e perigosa vem de novo para a área Bernal pegou largou e foi buscar no pé do Bobô o Marcelo Matos e hoje é o capitão do time do Corinthians o Bobô chega ali na marcação do Ailton o último toque foi do Rosinei apesar dele não concordar o arremesso é para a equipe do Pumas e o árbitro Oscar Ruiz apita fim de primeiro tempo no Pacaembu um para o Corinthians gol de Hugo zero para a equipe do Pumas do México o show do intervalo começa com Mauro Naves vamos aqui falar com o autor do gol o Hugo o Hugo um está de bom tamanho ou para jogar a segunda lá precisa aumentar e muito esse placar o que você acha? pelo menos dois né acho que acho que beleza acho que é importante a gente sair com o resultado aqui pelo menos com o placar de dois a zero para que na próxima partida a gente possa se dar bem Kleber Machado beleza Mauro Naves a gente começa o show do intervalo falando de Copa Sul-Americana o Arnaldo César Coelho está aqui com a gente para a gente mostrar o gol do Interval Internacional de Porto Alegre o Internacional ganhou do Boca Juniors um a zero lá em Porto Alegre a falta cobrada o desvio do Rafael Sobbs e o gol do Fernandão Arnaldo não estava impedido no momento da cabeçada vê que o lateral direito lá em cima vai dar condição é porque a hora que a câmera vai para o lance ele ainda está no máximo no máximo na mesma linha do jogador e aí depois do jogo o pessoal foi reclamar o Abondanzieri acabou expulso é aquele Paraguai né exatamente foi um gol legal e uma boa arbitragem foi no finalzinho do jogo o gol e depois do jogo a confusão o pessoal do Boca dando uma volta dos dois times para o segundo tempo Teves vem para o jogo mesmo Maronaves é no final do aquecimento ele voltou a campo viu Cleber não sei se ele estava ouvindo aí a torcida muito aflita e quem vai sair no Corinthians é o oito o Rosinei portanto Teves entrando com a número 10 no lugar do Rosinei o time do Corinthians deve trazer de novo o Carlos Alberto para trabalhar aqui como meia e fica com o Teves mais à frente junto com o Bobô o time do México ainda não voltou o time do Corinthians está entrando agora em campo enquanto o Abel vai dar uma checada lá se eles mexeram você sentiu Mauro que o Antônio Lopes ficou satisfeito o time do Corinthians satisfeito com a exibição do time do primeiro tempo daqui a pouquinho Mauro agora a volta aí do Pumas para o segundo tempo voltando com a mesma formação viu Cleber não mudou mesma formação diz o Abel e no Corinthians a entrada do Teves no lugar do Rosinei primeiro tempo sossegado né Arnaldo uma boa arbitragem do Oscar Ruiz que está naquela ansiedade se vai ou não a Copa do Mundo acredito que sim é um acto com categoria com experiência e não teve muito trabalho nesse primeiro tempo ele é mesmo um dos melhores do mundo ou é uma simpatia que vocês têm por ele é um dos melhores sul-americanos ele esteve já em Copa do Mundo Copa Libertadores visualizar com experiência Diga Mauro agora estou te ouvindo aqui eu estava conversando com o Roger respeito de outros resultados e esse aqui Roger vai ficar nisso? a gente estava falando sobre o Campeonato Brasileiro e tal e esse jogo que fica nesse 1x0 ou o Corinthians todo para frente agora? o objetivo é ampliar né mas a gente tem que ter atenção porque o resultado a gente não tomando gol já é interessante Cleber o Corinthians que está aí há 13 jogos sem perder o último jogo que o Corinthians perdeu foi no dia 24 de agosto para o Juventude depois disso 7 vitórias e 6 empates o time que este ano já fez 60 jogos esse é o jogo de número 61 do Corinthians o Corinthians ganhou 34 vezes no ano e empatou 14 e perdeu 12 aí o Kia o presidente da MSI a parceira do Corinthians que está aí assistindo o jogo no estado do Pacaembu bola em jogo para você ligado na Globo começa o segundo tempo com a saída da equipe do Pumas do México e busca o campo de ataque a bola voltou para perto da área do Corinthians tirou o Wesley aí o Carlos Alberto recebendo faz a abertura para o lado direito aí o Tevez que entrou neste segundo tempo do jogo faz o cruzamento para o povo e a cabeçada pela linha de fundo alteração do Carlos do Antônio Lopes claramente com o objetivo de deixar mais forte ainda o setor ofensivo do Corinthians com o Tevez jogando com o Bumbo lá na frente o Carlos Alberto e o Roger como vence aí o Denígris pedindo o bolo o Bernal o goleiro bate o tiro de meta Luiz parou o jogo marcou uma falta contra o Corinthians falta do Hugo vai para a cobrança o Galindo demora um pouquinho agora sim ele vai e bate lá para o campo de ataque Denígris tenta o trabalho o Botero bola um pouco mais atrás para o Leandro Augusto chega o Pineda para apoiar o ataque limpou bem o Pineda faz o cruzamento a bola perigosa subiu e afastou Marinho na zaga do Corinthians não deu para o Hugo evitar a saída de bola é arremesso lateral vai lá o Israel Lopes para a movimentação trabalhando com o Israel Castro de novo o Lopes cruzamento para a área e fácil para o Fábio Costa fazer a defesa Cleber diga mal é você já disse no início mas a gente cede em todas as declarações né e nesse caso da Copa Sul-Americana exemplo da Copa do Brasil 1x0 é muito melhor que 2x1 né então o Corinthians muito preocupado em não sofrer esse gol é porque ganhando por 1x0 vai para o México vamos ver a jogada do Bobô Bobô fez o passe boa bola para o Carlos Alberto Carlos Alberto vai para o cruzamento chega o Teves passou pela zaga sobrou no Teves bateu para o gol o Bernal saiu para fechar fechar o caminho da bola e fazer a defesa escanteio para o time do Corinthians ganhando por 1x0 o Corinthians pode empatar o jogo e no México se perder por 1x0 vai para os pênaltis e qualquer derrota do Corinthians com um gol marcado no México 2x1 3x2 4x3 o Corinthians se classifica por isso que 1x0 acaba sendo melhor do que 2x1 a favor 2x0 3x0 é melhor ainda tenta partir o time mexicano o Ailton foi derrubado pelo Roger vamos lá vamos lá Ailton está desde o ano 2000 no futebol mexicano ele recebe enquanto o Lopes quer que o Carlos Alberto corra volte aqui para ajudar na marcação tentou dar o bote ali o Fabrício não conseguiu o corte mas a abertura do Ailton foi para ninguém foi um presente para o Eduardo Roger adiantou a bola perdeu para o Leandro Augusto são os dois brasileiros dos mexicanos e o Fábio Costa tem trabalho pela primeira vez no jogo no tiro de longe do Leandro Augusto foi a defesa dificílima ele caiu ela veio bem em cima ele caiu acabou largando mas foi o primeiro chute mais perigoso do Pumas o Hugo Sanches gostou pediu para eles continuarem arriscando de longe vai buscar um gol de empate o time do Hugo Sanches o Corinthians tentando manter e até ampliar o resultado para o jogo de volta 9 de novembro Hugo vai embora o Hugo bota na frente os dois Israel Castro e Lopes em cima dele o cruzamento acaba indo direto pela linha de fundo quem se classificar nesta partida que vontade é essa do Fabrício quem se classificar para a semifinal entre Corinthians e Pumas Pumas pega o vencedor de América do México e Vélez da Argentina e só jogam a semana que vem o primeiro jogo América do México ou Vélez da Argentina o adversário de Corinthians ou Pumas na outra o Fluminense ou Universidade Católica pegando Boca ou Internacional os brasileiros saíram na frente aí se machucou aí o jogador do México o Denígris nesta entrada do do Marcelo que depois acabou pisando no tornozeiro do Denígris é na queda ele acabou pisando e torceu o tornozeiro mas foi um acidente de trabalho como eu costumo dizer aquela torcida argentina presente ali no papel a bola oi uns 30 torcedores a bola recuada agora não chega aquela bandeira é a bandeira do Pumas porque a bandeira da Argentina não tem aquele solzinho no meio é a bandeira do Pumas é a torcida do Pumas são as cores da Argentina as cores da Argentina uma bandeira que parece a bandeira da Argentina só que a bandeira da Argentina não tem o sol é azul e branca sem aquele solzinho amarelo ali no meio é a torcida do Pumas uma bandeira parecida com a da Argentina Tevez boa jogada do Tevez grande drible dividindo a sequência tira o Verón é um belo drible no Beltrão o Tevez volta a bola do Corinthians com o Hugo aí o Marcelo Matos de novo o Hugo chutou a bola em cima do Denígris olha que drible dá o Tevez entre as pernas do zagueiro Beltrão bonito lance vem embora de novo o time do Corinthians com o zagueiro Wesley Eduardo recebe um pouco mais atrás Fabrício chega na meia Roger parte pra cima do Leandro Augusto toca na esquerda Hugo faz o cruzamento muito fechado e a defesa do Bernal o que chama atenção no Tevez é que ele não busca o pênalti sim busca a jogada nessa jogada que nós mostramos ele passa por baixo da perna o jogador bota a perna no adversário bota a perna que ele podia tocar ali e cair mas não como um atleta correto ele procura o jogo e não cava o pênalti essa é uma coisa que ele tem de bom é não perturbar ele toma pontapé busca o corpo a corpo mas não chia faz o jogo o jogo dele cada vez jogando mais no time do Corinthians do Teres aí o Botero chegando pelo time mexicano com o Galindo meio bobô pra fazer a marcação foi bem o bobô Eduardo sete minutos deste segundo tempo o Corinthians vence por 1 a 0 Carlos Alberto apertado aqui na saída de bola consegue o time mexicano fazer com que ela chegue no Ailton vai levando pro fundo o Eduardo acompanha consegue o corte manda a bola pra fora reposição para o Cumans linha direta amanhã depois de a grande família e na sequência da programação da Globo depois do futebol as notícias do jornal da Globo o Botero vai lá pra dentro da pequena área chega também o zagueiro Beltran o Oscar Ruiz deu uma chamada de atenção o Botero não tá fazendo nada mesmo não pode pular vem a cobrança do escanteio volta a bola pro Leandro Augusto ele cruzou a cabeçada a Fábio Costa jogador que tá dentro da pequena área o atacante não pode ficar pulando na frente do goleiro no momento da cobrança ele pode ficar na frente do goleiro não pode ficar pulando pular é tiro indireto de Delico Benete aí o Hugo tentou o drible pra cima do Leandro do Israel Lopes do Leandro Augusto 00 no que o não é o o o E aí 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 Marca e não pratica o antijogo. A quase 26 metros do gol, a 25 metros e 90 centímetros, a falta. A barreira está ali, invadindo um pouquinho os 9 metros e 15. Agora já invadindo bastante. Correu o Roger, bateu e o goleiro Bernal dá um soco na bola. E o juiz vai dar falta. Agora o detalhe é que o zagueiro... Falta do goleiro? É, o zagueiro correu para dentro do gol. Aí o time do Corinthians todos foi para cima. Corretamente, olha só o zagueiro. Foi falta? Foi falta, né? Usou o braço ali o West. E no momento da falta, o zagueiro foi lá para dentro do gol, provocando a ida de todos os atacantes corretamente. Falei da posse de bola durante o jogo, né? Com quase 20, o Corinthians fica 61% do tempo com a bola no pé. E o Pumas só com 39%. Pode ser que lá no México, 2.600 metros, pressão, o time do Pumas seja mais forte. Não está bem no Campeonato Mexicano e aqui no Pacaembu não está dando muito trabalho ao Corinthians. É um bom time marcador. Nos passes errados, o Corinthians, evidente, erra muito mais passes porque fica muito mais tempo com a bola no pé. Aí vem a bola com o time do Corinthians com o Fabrício. Toca para o Eduardo. Na dividida ele perdeu. O Eduardo foi o jogador do Corinthians que errou mais passes, errou sete passes. Então, uns cruzamentos mais invocados. Roger. Bola no meio. A bolsa do meio na dividida ali para o Bobô. Jogou para o alto o Beltrán. E a reposição de bola é para o Eduardo. Jovem lateral correntiano de 18 anos. Ganhou a posição de titular. Fabrício. Meio forçado esse passe aí para o Teves, que não desiste e acaba atrapalhando a vida do Pineda. O torcedor que está ligado no futebol da Globo, está navegando pela internet, acompanhando com a gente. O Antônio Lopes já tem a confiança da torcida. O Antônio Lopes tem seis jogos no comando do Corinthians. Quatro vitórias e dois empates. Está em vítima para o Douglas de São Miguel, no Rio Grande do Norte. A torcida reclama muito aí do Pacaembu, Omar Naves? Não, Kleber, não reclama não. A fase também tem ajudada, né? O Lopes ainda está em vítima. E o time também o respeita muito. A torcida deve ler, lógico, ouvir, ver as declarações dos jogadores. E todos acham que o time... Os titulares acham que o time tem um padrão tático mais bem definido do que tinha com o Márcio, apesar que todo mundo gostava do Márcio. E os reservas respeitam as opções dele. O torcedor vê isso, vê que o time está gostando do técnico e aí apoia. O Lopes tem 64 anos de idade, foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão estadual. Tem larga experiência, vem de uma grande campanha com o Atlético Paranaense, vice-campeão da Libertadores. Estava na comissão técnica da Seleção Brasileira em 2002, campeão do mundo. É um técnico que tem prestígio, tem moral. E deu uma volta por cima agora. O Atlético Paranaense e o Corinthians recolocaram o Lopes aí no primeiro time dos treinadores brasileiros. Vem embora o Tevez. Vai pra cima de novo do Beltrán, chutou do Verón, chutou em cima do Verón. Essa é a vida de treinador como a de jogador, vai muito do momento, do time que você está dirigindo, dos resultados. Aí o Lopes está de novo em alto. Aí o Ailton, boa jogada do Ailton. Tocou a bola pro Galindo, daí na direita, pra subida do Isael Castro. Vem Castro. Primeiro drible e saiu. Traz pelo meio. Marinho fez o corte, a bola não chegou do Derigres e ele ainda vai buscar. De novo o Castro, vira o jogo. Domina Galindo. Abre aqui o Ailton, bola pra ele. Sai da marcação o Wesley. Deu uma gingada ali o Galindo, tenta levar pro fundo. Chutou e chutou a bola em cima do companheiro, em cima do Botero. Cruzamento agora do Pineda. Cabeçada do Derigres, bola perigosa. Ela vai pela linha de fundo, é tiro de meta. O Paissandu faz 3 a 1. Robson, 21 gols no campeonato. Olha aí a filhinha do Teves, ó. Essa é a filhinha, como é que ela chama? Florença, né? Florença, né, Mauro? É, exatamente. Cleves, só lembrando o seguinte. Na estreia do Lopes aqui, ele estreou lá contra o River Plate, depois veio estrear no Pacaibu contra o Brasiliense. Primeira mudança que ele fez, a torcida chamou de burro, né? Primeiro jogo, sabe como é que é o torcedor. Depois a fase foi ajudando, o Cruze ganhou aquele jogo 3 a 2. Aí ele ficou inteligente. E aí tudo bem. Ficou inteligente. É. 3 a 1 pro Paissandu, 21 gols. Tem o Robson agora no campeonato, hein? O artilheiro do Brasileirão. Paissandu tá tentando escapar aí do rebanamento. Daqui a pouco a gente vai ver o gol do Paissandu. Roja, acabaram no campo de defesa do Corinthians, recua até o Fábio Costa. Passamos dos 24 minutos. Hugo, o autor do gol do Corinthians. Toca a bola pro Carlos Alberto. Aí pra cima do Lopes, também do Castro. Toca a bola no meio, Fabrício. Tentou o drible. Voltou bem pra fazer a marcação ao Ailton. Aí o Leandro Augusto tenta levar o time do Pumas pro contra-ataque. O time do Pumas não acertou nenhum contra-ataque também que tivesse alvoraçado ali a zaga do Corinthians. Vai levando o jogo na boa até agora o Corinthians. Vem mudança. Daqui a pouco muda o Corinthians. Tevez recebe. Tenta botar na frente. Acabou saindo pra bola. Vai mudar o Corinthians, mano? Vai mudar, Cleber. Daqui a pouco vai entrar o de Nelson, que ontem disse o seguinte. Olha, nem que eu jogue cinco minutos eu vou entrar como se fosse o último jogo da minha vida. Tô cheio de vontade. De Nelson, camisa 17 daqui a pouquinho. Declaração, tons dramáticos, né, do de Nelson. Que é bom, jogador. Tem 19 anos de idade. Jogador que tem um futuro aí pela frente. Olha o Carlos Alberto, boa jogada. Olha a chance do Bobô, trouxe por dentro o Matheus. Gol! O Bobô do Corinthians! Uma bela jogada de Carlos Alberto. O Bobô cortou por dentro e fuzilou pro fundo do gol. Vamos chegando a 26 minutos do segundo tempo. Carlos Alberto jogou bem. Bobô encarou a marcação, a trava da chuteira mexicana e meteu pro fundo do gol. Bobô camisa 9. É o primeiro gol do Bobô na Copa Sul-Americana. Abre um sorriso e aumenta a vantagem do Corinthians no Pacaembu. Dois para o Corinthians, zero para a equipe do Pumas. Constrói uma vantagem mais interessante o Corinthians pro jogo de volta na cidade do México. Aí o Roger tirando com vontade. E a reposição de bola pro time corinthiano. O Globo, a gente se vê por aqui. Itaú, 60 anos sendo feito para você. Vai sair jogando o time do Corinthians com o Wesley. Domina o Roger. O time do Corinthians agora vai tocando bola, vai levando o jogo na bola, vai vencendo por 2 a 0. O Corinthians pega o Paraná pelo Campeonato Brasileiro no próximo fim de semana, no sábado. Aí segunda-feira joga contra o São Paulo. Um dos jogos remarcados. Faltam três jogos remarcados. Segunda-feira, Fluminense e Brasiliense, São Paulo e Corinthians. E na outra sexta-feira, Internacional e Curitiba. Vamos ver o gol do Robson, enquanto o Corinthians para o jogo para fazer a substituição. E o Robson faz o terceiro do Paysandu. De falta, 3 a 1. E o Corinthians muda, Mauro. Mudam a cena poucas vezes vista aqui. Bobô sai aplaudido. Bobô entrou de Nelson com a 17. E, aliás, é uma cena agradável, né? O Bobô é um garoto ainda, né? O Bobô está com 20 anos de idade. Acabou de jogar um torneio sub-20 com a seleção brasileira. E a torcida tem muita dúvida sobre o Bobô. Se ele é bom, se ele não é bom. Não é, tecnicamente, nenhum espetáculo. Mas hoje, por exemplo, fez uma boa partida. Ajudou o time e fez o segundo gol. Então sai aí, cheio de glória, o Bobô, nessa festa aí da garotada, torcedora do Corinthians. E é assim que tem que ser, né? Sempre só na festa. Acabou o jogo, cada um com a sua casa, bonitinho, quietinho, sossegado. Como parece que está a quarta-feira. Compreença de falta para o time do Pumas. Fica esperando o cruzamento ali na área. O Verão para a batida do Leandro Augusto. Direto para o gol. Fábio Costa desvia. Escampeio. Pumas vai mexer daqui a pouco. Vai entrar o atacante Iníguez, número 20. Já já a primeira alteração do Hugo Sanches. Boa defesa do Fábio Costa. O Leandro Augusto vem de novo para a bola parada. O escampeio para dentro da área do Corinthians. Passou pela zaga. E acabou errando a cabeçada ao Verão. E o Hugo ficou com o tempo ali. Ele subiu. Veja aí, ó. Ele sobe, não consegue cabecear. Quando cai, já cai sentindo cãibra. Está sendo atendido agora o Hugo. A Ponte Preta faz 2 a 0 no São Paulo. O gol de Elson. Atendo o pênalti. 2 a 0 para a Ponte Preta sobre o São Paulo. Vamos ver, então, o gol da ponte. O pênalti foi cometido pelo Fabão no Isaías. Dá uma olhada. Foi o pênalti, Adalto? Ele vai calçar o pé no momento do chute. E a pênalti ainda está no ombro ali, né? Até agora, o único resultado que está sendo repetido. Kleber confirmando a alteração. Saindo o boliviano. Número 15, Botero. Entrando o número 20, Iníguez. Iníguez. Número 20, 24 anos de idade. Entrando aí, ó. No time do México do Ponte. Também com uma camiseta branca, manha comprida por debaixo da azul. Que é uma irregularidade. Porque já que é obrigado a ter uma bermuda térmica da mesma cor do calção, teria que ter uma camisa de manha comprida da mesma cor da camisa. Pelo menos, seria lógico. Bom senso, mas... A bermuda atrapalha muito menos do que a camisa. 2 a 0 para o Corinthians com quase 31 minutos. Avança para cima dos Estados Unidos o pior furacão da história. Mais um jogo do Campeonato Brasileiro sob suspeita. Daqui a pouco o Jornal da Globo. Com Cristiane Pelagio e William Wacki logo depois do futebol. E amanhã, meio dia e meia, o Globo Esporte, né? Que mostra pra você a rodada do Campeonato Brasileiro. A Copa Sul-Americana. Essa nova história aí do jogo Botafogo e Juventude. Uma acusação meio assim, do nada, contra o árbitro Eber Roberto Lopes. Que já deu entrevista se defendendo. Amanhã, meio dia e meia, o Globo Esporte. Mudou o Corinthians. Coelho, 14 em campo. Olha aí. Olha o Roger. Fazendo a abertura aqui na direita pro Dinelson. Na chance do terceiro gol. Teve tiu com o goleiro Bernal. Bateu na bola. Voltou ainda do Dinelson. Bernal de novo. Tá jogando de zagueiro Bernal. Ficou sem goleiro. E a zaga consegue tirar com o Beltran. Quem saiu pra entrar o Coelho, Mauro? Hugo não deu mesmo. Mas ele saiu, entrou Hugo. Coelho, cabeça 14. Foi demais a cãibra pro Hugo. O autor do primeiro gol saiu e entrou o Coelho. Vem embora o time do Corinthians. Vinha. Corte feito pelo Ailton. Aí o Leandro Augusto, 2 a 0 pro Corinthians. Internacional ganhou do Boca 1 a 0. Ontem o Fluminense ganhou do Universo da Católica 2 a 1. Os brasileiros começando com vitória. A fase de quartas de final da Copa Sul-Americana. O Brasil não tem título da Sul-Americana. O São Lourenço da Argentina ganhou um. O Cienciano do Peru, outra. E o Boca da Argentina, a do ano passado. Os brasileiros não participaram da primeira edição em 2002. Denigris tomou dele o Wesley. Cai a bola no pé do Carlos Alberto. Protegeu bem. Grande drible do Carlos Alberto. Depois ele acabou perdendo, mas o homem falta. Não, não o homem não. Achei que o árbitro ia marcar. Ele reclamou. O juiz estava muito pertinho ali. O Oscar Ruiz não deu nada. Aí o Tom. Aí a bola dominada pelo Galindo. O Galindo toca lá na direita. Vem para o ataque Israel Lopes. Galindo de novo. O Pumas parece sair um pouquinho mais para o ataque. Buscar pelo menos um gol. Abre a possibilidade do contra-ataque corintiano. Pineda. Rola a bola. Aí o Tom bateu para o gol. O Fabio Costa pega. Globo. A gente se vê por aqui. Skol. Com Skol. Tudo fica redondo. A bola vai voltando para o campo de ataque do time mexicano. O juiz pega e marca a falta. Domingo no Esporte Espetacular você vai se surpreender com a estreia de uma série sobre os lances mais loucos do futebol. No primeiro capítulo as diversas maneiras para se perder um gol. O Esporte Espetacular domingo começa às nove e meia da manhã no horário de Brasília. E uma atração do final de semana na Globo é o circuito mundial de vôlei de praia. Uma etapa em Salvador na Bahia. A décima quarta etapa. Sábado às dez da manhã no horário de Brasília a final do torneio feminino. E no domingo dentro do Esporte Espetacular a final masculina. Sábado dez da manhã. Domingo a partir das nove e meia da manhã sempre no horário de Brasília. O Esporte Espetacular e o vôlei de praia no final de semana da Globo. Os jogos do Campeonato Brasileiro neste final de semana serão no sábado, né? Às quatro da tarde. Porque domingo tem um referendo, não tem futebol. Os jogos serão no sábado às quatro da tarde. Aí a proteção feita pelo Verão e o tiro de meta para a equipe mexicana. Uma boa notícia para a arbitragem brasileira. No campeonato mundial no Japão no final do ano, que o São Paulo vai participar. O hábito brasileiro, o caso de a gente no cima, o único hábito sul-americano. Não há participação. E os três assistentes são brasileiros. O Aristeu Tavares, Rio de Janeiro, Rio de Rio de Janeiro, Coronas de São Paulo, é o Altemir Hausmann do Paraná. O Altemir Hausmann é do Rio Grande do Sul, perdão, velho. Isso. O Altemir Hausmann é aquele do jogo do Vasco. Que o Vasco perdeu e reclamaram. Olha o time do Puma chegando, a batida por gol sem muita força do Iñigues. E a defesa do Pablo Costa. Ele que estava lá no jogo. E o Simon também. É. Estavam os dois. Teriam sido afastados, inclusive. Deves tenta partir o jogo contra o Figueirense. Que a bola saiu e ele não viu e o juiz deu o gol. Sai para o campo de ataque. O time do Pumas saía com o Pineda. Ele erra o passe. Eduardo domina. Bota na frente. Carlos Alberto. Deu uma sofisticada agora o Carlos Alberto. E sai correndo atrás da bola. E sai correndo atrás da bola. Aí é duro de pegar, né? Só o tiro de meta para a equipe do Pumas. Olha o gol do Bobô, ó. Com a câmera que é colocada dentro do gol. É, Bobô. Tira. Segundo o Arnaldo César Coelho, o juiz é que está precisando fazer isso. É, Luiz de futebol, hein? É, o do Cubaca. A do Bobô acabou. Aí a bola dominada no meio do campo. Briga por ela o Roger. Também chegou o Fabrício. O juiz deu falta do Fabrício. Aí o Westley subindo junto com o Demigris no lance anterior. E o time do Pumas tentando chegar para o campo de ataque. Bola na direita. Para o Israel. Cortou o Marinho. Bota na frente. Tevez. Gira a Tevez. Já olhou aqui para o lado direito. Foi um pouco puxado o Tevez. E aí o cartão amarelo para o zagueiro central número 3, Beltran. Muito puxado, né? Agarrou e não vai largar não, olha só. Essa bola aí é só para amarelo mesmo? É, só para amarelo. A defesa estava toda armada. É claro que é um lance feio, anti-futebol, mas é amarelo. Os brasileiros expulsam mais que os árbitros estrangeiros, amarelo? Não, mas o brasileiro interpreta mais aquele encontrão, aquele choque como falta, que os outros árbitros. Os outros árbitros estão deixando de jogar. Isso é importante. Mas isso é natural, é insegurança, é o momentâneo. Vem o Carlos Alberto. Faz o cruzamento para a área. Olha o chance do gol do time do Corinthians. O Tevez mergulhou, desviou e por pouco ela não vai para o fundo do gol. Mas o perigoso, depois a bola está jogando direitinho, né? Carlos Alberto está mais confiante. O Corinthians já finalizou 15 vezes contra o gol do Pumas. E o time mexicano só 9 vezes contra o gol do Fábio Costa. Ampla vantagem do Corinthians, jogando mais e conseguindo uma vitória por 2 a 0. Com essa vitória, o Corinthians pode empatar o jogo na cidade do México dia 9 de novembro. E pode até perder por um gol de diferença. Pode até perder por um gol de diferença. Se o Pumas fizer, por exemplo, 2 a 0, lá tem pênalti. O Corinthians para ficar fora precisa perder por 3 gols de diferença. Olha o Carlos Alberto. Olha o Carlos Alberto. Tentou o drible e não conseguiu. O Lopes grita pouco, não aguanta? Ele grita com os jogadores, com o Luiz. O Lopes tem muita experiência. É uma forma de pressionar, de gritar. Isso faz parte. Não, não é pressão nada. É só um gritinho de nada. Faz parte. Agora vai pintar o cartão amarelo para o jogador do Corinthians, para o Fabrício. Fabrício leva cartão amarelo. É o quarto do jogo. Estamos chegando a 39 minutos. O time do Pumas parte no campo de ataque. Cruzamento do Israel. Uma bola direta pela linha de fundo. Apenas o tiro de meta para o goleiro Fábio Costa. Daqui a pouco, depois do futebol, as notícias do Jornal da Globo. Não houve pênalti, não. O Carlos Alberto tentou driblar e ficou emboscado no zagueiro. A jogada foi normal. O Pumas já entrou na Copa Sul-Americana nas oitavas de final. E aí ganhou do Strongest 3x1. E perdeu na Bolívia por 2x1. Ganhou em casa por 3x1 do Strongest. E assim o Pumas se classificou para essas quartas de final da Copa Sul-Americana. Saiu a bola. Vencedor o classificado de Corinthians e Pumas. Pega então ou América do México ou o Vélez da Argentina. E fazem a semana que vem a primeira partida. A outra semifinal vai ser entre Fluminense ou Universidade Católica contra Internacional ou Globo. Pode pintar então uma semifinal brasileira. E aí evidentemente teremos um brasileiro pelo menos na semifinal. Tá bem humorado ali o Rode. Bola lançada. O Dinelson briga por ela. Chega o Leandro Augusto e toma. Escapou da marcação do Eduardo. Faz o passe no meio. E Níguez tentou o desvio para o De Níguez. Chegou bem na cobertura o Marcelo Matos. Voltou a bola para o Pineda. Bateu para o gol e bateu para fora. Globo. A gente se vê por aqui. Vivo. Use seu vivo e vá para a Copa. Fábio Costa. Bate a bola para o campo de ataque. O corte do Pineda. A bola voltou do Eduardo. Faz a tabela com o Carlos Alberto. Dinelson. De novo Eduardo. Onde o desvio do Verón. E a bola fica com o goleiro. O Corinthians tem participado nos últimos anos. Bastante de competições sul-americanas. Jogou a Libertadores de 99, 2000 e 2003. A Berco Sul em 98, 90 e 2001. A Comebol em 94 e 95. E a Copa Sul-Americana de 2003. Aí buscando um título sul-americano. O time do Corinthians. Que ainda não pintou na história corinthiana. Olha a bola lançada por o Denígris. Fábio Costa. Saiu e é dele. O Hugo Sanches depois de gritar, falar praticamente o segundo tempo inteiro. Parece que cansou. Resolveu sentar aqui. Quer dizer que o Lopes está fisicamente mais bem preparado que o Sanches. Pelo menos na base da fala. Do jeito de falar está mais bem preparado o Lopes. De Nelson. Acabou dando um passe de presente ali para o Ailton. Ele mais preocupado em ganhar, viu, Cleber? Oi? O Lopes me parece que pelo que ele fala contigo está mais preocupado em aumentar esse placar do que com medo de sofrer um gol. É, continua gritando aperta, aperta no campo de ataque, né? Para o time do Corinthians apertar aí essa saída de bola do Pucs. Aí vem o Leandro Augusto. Leandro toca a bola na direita para o Israel. Vem para o apoio ao ataque. Toca a bola para o Xará. O Israel Castro. Mais o cruzamento. Marinho de novo no corte. Leandro Augusto. Ficou no chão e é só tiro de meta para a equipe do Corinthians. Desistiu o Hugo Sanches. Uma torcida até que irrazoável do Corinthians para prestigiar aí o time na Copa Sul-Americana. O Corinthians vai domingo, vai sábado pegar o Paraná, depois o São Paulo. Dia 9 de novembro só o jogo de volta. O time brigando aí para manter a liderança do campeonato brasileiro. Hoje tem 63 pontos contra 57 do Goiás, que é o vice-líder. Abertura do Carlos Alberto lá na esquerda para o Coelho. O corte foi feito pelo Israel Lopes. Aí o Roger protege e a reposição de bola é para a equipe corintiana. Peves tentou um toque ali e acabou não sendo feliz. Passamento do Leandro para a corrida do De Nigre. Sai o Marinho na marcação dele. O Marinho está jogando bem, está numa boa fase o Marinho. Marinho, não vá me decepcionar. Aí, Marinho. Está jogando bem, está numa boa fase o zagueiro do Corinthians. O Corinthians que este ano tomou 72 gols. A defesa foi melhorando aí nas últimas rodadas. E o ataque chegou hoje a 117 gols na temporada 2005. Agora falta em cima do Roger. 44. Mais um minuto e os acréscimos do árbitro. Para o Corinthians confirmar uma vitória importante nessa Copa Sul-Americana. O jogo vai até 47 minutos. Serão dois de acréscimo. Aí o Wesley. Será que dá tempo de mais um gol do Corinthians aí? Para deixar a classificação muito mais próxima. Leandro Augusto. Dominou. Tocou a bola no meio. Vai segurando o Galindo. Toca no Ailton. De novo, Leandro. Vai embora. Agora tomar cuidado também para não levar esse gol aí. Conseguiu sair, se bem a defesa corentina, com o Coelho. Aí o de Nelson. Kleber, o número 25. Espinosa, que é volante. Está aqui já pronto para entrar, falando aqui com o Hugo Sanches. Acabou de tirar a calça. Tem que ver se vai dar tempo, né? De ele aquecer, pelo menos. Isso é para segurar o 2x0 só. É para ganhar tempo. É, e o José Luiz Lopes também, número 11. Está para entrar aqui. Será que vai segurar o 2x0? Você acha bom negócio? Ele está achando bom negócio. Ele quer mais jogo. Porque também não é legal ter o seu tato. Se quer é contar o... Vamos ver, vai entrar então o Espinosa. Está entrando o número 11. José Luiz Lopes, número 11. Saindo o outro Lopes, Israel Lopes. Número 2. Então sai o Israel Lopes. E entra o Lopes, número 11. O Espinosa não veio. O Lopes técnico do Corinthians agora mudou o discurso. E o Tom Bucalos Alberto. Acabou o jogo. Não vamos tomar gol, hein? A família Lopes se pronunciando nesse final de jogo. Saiu o Israel Lopes. Entrou o Lopes. Camisa número 11, que é o José Luiz, no time mexicano. 46 minutos. Bom lembrar que o Fulminas ganhou de 2 a 0. Tomou gols. 47 minutos também. E considerou um péssimo... Um péssimo resultado. Péssimo resultado não. Considerou um prejuízo, né? Tomar aquele gol no finalzinho do jogo. O Espinosa estava para entrar. O Hugo Sánchez falou. Espera essa jogada. Espera essa jogada. Vamos ver se vai dar tempo para o Espinosa. Vem a cobrança de escanteio. Bola para a área. GOOOOOOOL! O Denígris do Puba. Faltando segundos para acabar o jogo. A cobrança do escanteio. Entrou sozinho ali na pequena área. Denígris, camisa 8. Bola para o fundo do gol. É o segundo gol dele na Copa Sul-Americana. Que boca, hein, Arnaldo? Não, que boca do Lopes, que avisou que não queria tomar e acabou tomando. Não, avisou que não queria mais jogo. 2 a 1 para a equipe do Corinthians. Agora o Hugo Sánchez pode fazer a alteração que quiser, Abel. Está saindo aí o Israel Castro. Exatamente. Acho que é por isso que ele pediu para esperar, né? Para ver se ia sair o gol. Bom, saindo o Israel Castro, número 5, entrando 25, Espinosa. Agora a história toda muda. O Corinthians agora leva a vantagem para a cidade do México. Mas precisando empatar o jogo para se classificar. E 2 a 1 faz com que uma vitória por 1 a 0 da equipe mexicana, aí dê a classificação para o Pumas. O Corinthians não pode perder o jogo lá por 1 a 0. O Paysandu faz mais um. 4 a 1 para o Paysandu. Vamos ver o gol. O gol foi marcado pelo Moura. Do time do Paysandu. O Rafael, o escanteio cobrado pelo Luiz Augusto. E o Rafael, que fez o primeiro, faz o quarto. 2 dele e 2 do Robson. 4 a 1. Enquanto isso no Pacaembu, fim de jogo. Termina a partida. Corinthians 2. 1 a 1. É a ideia de pintar uma certa frustração por esse gol no finalzinho, né, Mauro Naves? É exatamente o que vou perguntar ao Eduardo, né? Esse assim é uma frustração geral, né, Eduardo? No último minuto, tomar um gol desse, acho que falha total. De todos lá na defesa? De todos na zaga. Kleber Machado. Pois é, na cobrança do escanteio, o Hugo Sanches abre sorriso. Cumprimenta o juiz, cumprimenta a bandeirinha. Cumprimenta todo mundo. Termina Paysandu 4, Cruzeiro 1, em Belém do Pará. Goleada do Paysandu. 4 a 1. Nós tivemos então a...